Música E não vai, por favor, essa alegria já me contagiou. Com o divino eu também quero louvar, chegou a hora, vamos todos celebrar. Vem, vem, naquele lugar, com o divino, vem, naquele lugar, Deus revela, que o coração abraça, nem tem que despedir a paixão. Com o divino eu também quero louvar, a Deus revela, que o coração abraça. Vem, vem, naquele lugar, com a bênção do Senhor, que tão doido, que tão doido, que tão doido, que tá, dá tanto doido, que que o abobá, metendo a cabeça, que me cidadam, com o rosto, que me tudo, que não faz, Que tem que cantar, que tem que cantar, que tem que cantar Que tudo tem que cantar no nosso lar Dizendo os paris, por favor Esta alegria já me constatou Com o ombinninho eu também quero roubar Chegou a hora, a dor de todo o celebrar Vem, vem, nos querem roubar Como o ombinninho vem dançar A Deusa se vai rodar, que o coração vai rodar, que tem que ser o meu mar, quando o riquinho pensa, a Deusa se vai rodar, que o coração vai rodar, que tem que ser o meu mar. Quando o riquinho pensa, a Deusa se vai rodar, que o coração vai rodar, que tem que ser o meu mar, quando o riquinho pensa, a Deusa se vai rodar, que o coração vai rodar, que tem que ser o meu mar.